Mais um episódio no ar de Oliver Produções, a nossa comunidade dos cantores, compositores, artistas. Seja bem-vindo! Esse aqui é o nosso canal menor, aqui onde eu faço vídeos mais despretensiosos. Se você quiser conhecer o nosso canal principal, o primeiro link é na descrição. Queria conversar com vocês rapidamente aqui. Esse canal pequeno é um meio que eu encontrei de explicar, mostrar para as pessoas um pouco desse ramo artístico, baseando-me na minha experiência. Basicamente, eu cresci na música e observei, já vi muitas coisas. Já vi banda surgir, banda desmontar, artista começar uma carreira, gastar milhões e depois parar. Então, eu tento aqui passar um pouco da minha experiência. E uma coisa que acontece muito hoje é que alguns artistas, alguns que eu digo artistas anônimos, não sabem o que querem exatamente, não sabem como dar os primeiros passos e não sabem aonde querem chegar. Por exemplo, aqui, embora eu seja um estúdio pequeno, eu tenho meus sonhos, com certeza você também tem os seus sonhos. Você sabe, muitas vezes, onde você quer chegar. Ah, eu quero gravar uma música, eu quero gravar um CD, quero gravar um DVD, quero ser famoso, quero ficar conhecido. Enfim, eu quero simplesmente viver de música. Ah, quero fazer apenas alguns showzinhos ali de final de semana. Então, cada artista, cada cantor, cada compositor, enfim, tem a sua pretensão, tem os seus desejos, os seus anseios. Então, eu quis fazer esse episódio para expressar o seguinte fato. Você precisa entender, saber realmente o que você quer e lutar, batalhar em cima disso todos os dias. Porque, às vezes, isso não acontece só com quem está começando, tem muita gente que está na luta aí há anos, né? E a pessoa não sabe o que quer, o artista não sabe o que quer. Não sabe se quer gravar um CD, não sabe se quer fazer sucesso, não sabe. Então, isso, nós precisamos tomar muito cuidado porque é uma cilada isso, né? A gente não saber o que a gente quer é algo prejudicial. Então, você fica naquela corda bamba sem saber o que fazer. Você fica à deriva, no meio do mar, sozinho, solitário, e você não rema para a direção que você quer, tá ok? Aqui no estúdio, nós temos alguns projetos de incentivo a novos artistas. Nós temos os trabalhos de grupos de compositores no WhatsApp. Eu falo isso em todos os vídeos porque é a forma como nós, aqui em especial, temos conseguido auxiliar os novos. Não só os novos, mas aqueles que também têm experiência. Então, nós auxiliamos você, compositor, mande sua música aqui no nosso WhatsApp, nossos contatos na descrição, inclusive o nosso canal principal no primeiro link também. E nós também temos os projetos de audições, onde a gente cede o nosso espaço, o nosso estúdio, gratuitamente, para você, cantor, gravar sua música. Se você conhece algum cantor, você, às vezes, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, né? Então, mande esse vídeo para um amigo seu que canta, que tem sonho de seguir uma carreira artística. A gente está trabalhando aqui nesse pequeno canal com esse objetivo. A nossa intenção é auxiliar você. Às vezes, uma conversa, às vezes, me enxergo como um psicólogo. Às vezes, eu fico falando algumas coisas aqui e muitas pessoas que nos seguem acabam abrindo a mente, né? Então, a gente tem o quê? Ajudado essas pessoas. E o mesmo nós podemos fazer com você, você que tem sonhos de seguir uma carreira artística. Não se sinta sozinho, você não está sozinho. Existe espaço para todo mundo. O que você precisa é de uma oportunidade e de pessoas que queiram trabalhar para vê-lo crescer. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo de um produtor musical, porque o produtor só tem resultado em sua carreira se você, cantor, compositor, tiver sucesso, resultado em sua carreira também. Claro que não é fácil, mas nós vamos todos os dias alimentando os nossos sonhos e trabalhando em prol disso, tá ok? Então, siga a gente nas redes sociais, ativa o sininho para receber os updates do canal, as próximas notificações. Eu fico por aqui. Seja sempre bem-vindo, um abraço e até os próximos episódios.